Você sabe que as galinhas caipiras têm menos carne, põe menos ovos que as de granja. Mas um estudo da Universidade do Sul da Bahia quer mudar essa realidade. Ao mesmo tempo, o projeto resgata a criação de aves nativas da região. A Cristina Mascarenhas, da Band Bahia, mostra um pouco mais dessas espécies, incluindo perus e patos. Boa parte do frango consumido no Brasil é de origem norte-americana. Mas o Brasil possui uma riqueza genética ainda muito pouco explorada. Galinhas mais pesadas e com postura de mais de 200 ovos por ano. Essas são características de raças nativas do sul e extremo sul da Bahia. Mesmo com essa produtividade tão alta, essas galinhas não são comuns no quintal do Baiano. Só que um projeto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tem mudado essa realidade. Nós não temos tecnologia desenvolvida para as aves de criação familiar. E o que a gente faz aqui é conhecer, resguardar as raças regionais, desenvolver tecnologias para que possa melhorar a produção e devolver para o produtor. Tudo começa no incubatório. Aqui a gente deixa nesse espaço, porque é um espaço, como é uma fase inicial, aqui a gente tem, ele oferece maior conforto, segurança para ele. As nossas caipiras, elas naturalmente têm uma redução na postura. Só que, na verdade, isso é uma consequência da forma alimentar ou da ausência de manejo profilático nesse material. Elas vacinadas, com controle, com uma boa dieta, que não precisa ser cara, pode ser uma dieta regionalizada, mas que atenda à exigência nutricional, elas potencializam bastante a capacidade de produção delas. A raça Peloco é a nossa primeira ave com que a gente começou a trabalhar. Ela tem esse nome porque ela se apresenta pelada. Isso, na verdade, é um processo de adaptação ao clima quente, essa ave é a mais resistente. Bom, esse é o peru preto caipira, é uma raça regional. Hoje a gente trabalha com ele já há 10 anos. A gente já está fazendo entrega de material genético para os produtores. E é uma raça muito resistente. A perua consegue botar até 120 ovos ano. Esse é o pato catulé, que são aves que nós retiramos aqui da região de Itapetinga. E eu considero que seja a ave de melhor potencial de produção, porque ela é muito fácil criar, ela tem uma habilidade em transformar alimento de baixo valor nutricional em ovo e carne, de uma forma até bastante rápida. E quem ficou interessado por saber mais, pode consultar o livro escrito pelo professor Ronaldo, que traz em detalhes as raças de aves nativas da Bahia.